O que é que se tome 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 Olá sejam bem vindos a mais um vídeo Basicamente eu estou aqui a uma hora À espera que os servers fiquem online Eu não sei se vocês já viram o filme dos Vingadores Eu não vou dar spoilers ok Só vou dizer uma cena do filme A melhor parte foi o Hulk a usar óculos E isto não conta como spoiler Tô só a dizer a aparência Não isto aqui não é nada Não vocês não viram nada Desculpem lá Pronto vamos lá voltar para onde nós estávamos Endgame Squad Ah foda eu nem vou ler aquilo Bora lá de onde filmem porque eu sou macho Ui Ui eu tenho de comprar isto mas antes Antes toda a gente tem de Pôr o código Miguel Faro ok Se forem Comprar alguma coisa não se esqueçam De pôr o código Miguel Faro Que eu assim mando-vos um Craig para o Twitter Ok? Anda lá nunca mais Entra esta coisa Não Entra Vai isso Estás à espera do server Adjoinando-se Wtf O que é que aconteceu? Por que é que eu sou este Zé Manelo? O que é isto? Wtf por que é que eu sou este Zé Manelo? Não ele é feio eu não quero Tendo que recolher as pedras do infinito E esmagar os humanos Wtf O que é que está a acontecer? Isto é tipo um grenade launcher Ai isto manda um raio né E up Aquilo é pedra do infinito A pedra do espaço Onde é que aquilo está? Está aqui? Não aquilo é meu Ninguém pode pegar Agora está ali o Thanos O mestre chegou O que é que está a acontecer? Espera está ali o Thanos mesmo? Eu achei que ele era um bot Será que ele é um jogador? Isto é um NPC não é? O que é que está a acontecer? O que é que é isto? Olha quem é que é? Wtf Espera está aqui gente Wtf este bot jogo é uma loucura Homem de ferro não Não Está quase morto Já cá Já cá Toda a gente é um Homem de ferro é isso? Quanta vida é que tu tem? Morra Aquilo tem mais vida que o Thanos é? Ele está morto Ele está morto É Estou a parar não Estou a parar não 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 Foge Pode ser Algumas Tem uma Tética ali uma guerra, sério? Estaz a usar Eu o que é que é aquilo? Eu quero ser o Thor Ah não já errei uma pedra Não 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 Abrá 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 Capitão América? O que é que o Capitão América faz? Protege-se Onde é que ele foi? O.K boa Não vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo Olha o Thanos Anda cá caralho, anda cá Thanos Anda, anda Filho da p*** Não, o que é que tu está a disparar cabrão Olha lá, olha lá, tem que ser vocês a apanhar a pedra, não podem ser os outros Desta vez vamos consegui-la apanhar de certeza O inimigo, o que? Mas estava lá a nossa equipa Perda Não, por que é que a pedra está sempre a pegar onde eu não estou? A pedra é minha, ela está ali bem à frente, já está ali gente Não, f*** Está ali, está ali, é minha, é minha Não, sou lá Desgraçado, é minha É minha, f*** off É minha, é minha, é minha, é minha Sai Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Vá, 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 vá Que que tão sou o senhor Thor Ah, agora sim Dá para pegar madeira Ui, dá, what the f*** Dá mesmo para pegar madeira Ui, que top Tendo a adicionar isto nos modos de jogo normais Bem, é o machado, faz sentido que dê Isto é a verdadeira utilidade do machado do Thor Matar o Thanos, o que? Isto serve para partir árvores Conseguir materiais Pois é Um arco Obrigada What, também É um arco diferente What the f*** é isto? Já viram agora o soltório Homem-Aranha Dan tan 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 tao Olha está ali gente Ei, ei Ata! Ficou bastante! 20K! BITCH! Vai calçar! Não! Basta! Que bom! Tem carvagem-se bem! Anda! Estuprado! Completamente!